O rapaziada, o Theo acabou dormindo, já se passaram quase 2 horas, agora são, deixa eu ver que horas são, tô conseguindo ver, tá bom. Vou guardar ele, Theo, Theo, vou guardar, vamos pra parte coberta. Não, quer ser uma olhadinha? Não, mas, sei lá, vamos gravar vídeo lá embaixo. Fica na parte coberta ali. Vamos ficar na parte coberta lá então, né? Meu Deus. Ele acabou de acordar. Cara, mas com 2 horas mesmo, porque a chuva não passou. 2 horas não, 1 hora e meia. Ó Arthur, vamos ali. Gente do céu, não fui morto. Muito azar. Chegou. É muito azar, mano. Filma aí. É muito azar, velho. Tá com uns 12 minutos de vídeo por aí. Tá chovendo muito. Caraca, tá chovendo mais do que a gente tá, velho. Não, passou uma hora e meia e a chuva piorou, gente. Deixa aqui, deixa aqui. Olha isso, velho. Experimenta... Não, ó, me chuma aí. Você tem que me informar, porque você é o cameraman. Eu vou lá, eu vou testar se tá tudo... Carro, 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 carro. Olha essa poça de água, velho. Olha o vento que tá vindo. Olha essa poça de água. Olha o carro do bichinho. Olha o carro cheirando ali, rapaziada. Mano, é sério. Que chuva bolada. Parece que eu tô na praia. Não, fica aqui pra não molhar o celular. É que, galera, vocês não viram ontem. Ontem tava caindo trovão. Nossa, calma aqui, câmera. Meu Deus. Não, tô indo nem entrar. Vai, vai. Tá com muito vento, tá? Olha essas poças de água. Vai pra lá, vai pra lá. Vem pra lá, Téo. Vamos ver como que eu tô tentando. Só que agora a gente vai tentar não se molhar, não. Tentar. Gente, ó. Deixa um like, viu, mano? Uhum, deixa um like. Uhum, deixa um like. Uhum, deixa um like. Uhum, 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 uhum. Ah, não acredito. A gente tá tão forte, tá derrubando um negócio ali, ó. O quê? Gente, sabe aquela faixa de que não pode ir? Ela já derrubou um negócio, velho. Derrubou um negócio. Vamos por aqui. Vamos no Team Club. Ah, não. Team Club do outro lado. Vamos colocar nessa casa aqui, ó. Eu não. Meu Deus, olha que a chuva tá... Nossa, ninguém vai sair agora, né? A gente ainda vai no Big Jump. É, esse vlog até agora tá muito foco, né? Filma aí, filma aí. Ah, caralho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bora, 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 bora. Aqui, gente, ó. Não se esquece de compartilhar o canal. Compartir. Compartir no canal e no vídeo. Uhum. O que? Vai entrar uma chuva mesmo? Acho melhor não. Vai pra onde? Acho melhor a gente ficar onde a gente tava, lembra? Lá no outro lado do prédio. Tem que a chuva ver, sai tudo aqui debaixo da minha blusa. Não é melhor não, né? Não, vou, 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 vou. Basta demais na blusa, cheguei. Mas tem que parar de gravar então, acho. Gente, a gente vai parar de gravar. Só pra gente chegar lá. A gente vai voltar. Vai.